Fala Família Tech, beleza? Augusto Anos aqui pra mais um vídeo pra você E hoje num vídeo meio diferente, mano, eu venho falar desse cara aí, mano Olha só como ele tá jogando, só com uma mão Você deve olhar pra ele assim, ó, esse cara tá se exibindo, mano Jogando só com uma mão Free Fire? Não, mano, esse cara não tá se exibindo Esse carinha sofreu um acidente de trabalho, mano Ele perdeu uma das mãos deles Mas isso não impediu o cara de sonhar, mano O cara sonha em ser um pro player, de participar de campeonato Jogando com uma só mão E como você vai ver no vídeo aqui, o cara joga muito bem, mano Ele já pegou até de 1 a 3, pra você ter uma ideia O que acontece, mano, nesse vídeo aqui você percebe que ele não consegue dar o melhor dele É porque ele, além de tá gravando aqui a gameplay Ele não tem o costume de gravar, né, muita gameplay Ele começou há pouco tempo esse canal Ele ainda tá com uma câmera na frente dele ali pra gravar É, pra mostrar como ele joga, mano Que esse vídeo aqui, ele foi ele mostrando pros inscritos dele como ele joga E como ele falou, mano, ele não quer que ninguém fique com pena dele Ele entrou em contato comigo pra mim Se eu poderia dar uma ajuda pra ele na divulgação Porque ele sonha em crescer, ele é muito fã do El Gato e do Piozinho Então ele sonha que ele seja reconhecido por eles Entendeu? É muito massa mesmo O sonho desse cara aqui é ser reconhecido por aqueles que ele acha que são referência pra ele E na moral, família, você sabe como é difícil jogar esse jogo com as duas mãos Imagina só com uma mão E, mano, é isso que eu tô fazendo aqui Tentando ajudar esse cara pra fazer esse vídeo chegar no Piozinho, no El Gato Ele pediu ajuda Eu tô aqui ajudando, mano Me dispus a ajudar o cara Eu não quero que você fique com pena do cara e se inscreva no canal dele, não Mas assim como eu Eu quero que você faça assim como eu Eu fui no canal do cara, assisti mais conteúdos dele Assisti os vídeos dele Assisti vídeo lá, mano Que ele tá jogando muito Monstrão mesmo Isso apenas com uma mão, mano E é muito legal O que me fez, cara, querer se inscrever no canal desse cara Foi a força de vontade que esse cara tem E a motivação que ele passa, mano É incrível Mano, eu conheço pessoas que é deficiente Eles são muito pra baixo Muito depressivo mesmo Mas esse cara não Ele é pra cima Ele tem sonhos Tem metas E ele tá correndo atrás, cara E foi isso um dos motivos de eu querer ajudar esse cara Tá? E também ver o quanto ele joga, né, cara? Porque ficar entre nós Mano, eu só quero que você vai no canal desse cara Dá uma olhada nele jogando Quando você olhar ele jogando Você vai ver como é impressionante a habilidade que ele tem Não possuindo uma das mãos, cara Isso é incrível Ele conquistou com isso a minha atenção E também eu me inscrevi no canal do cara Porque ele joga bastante, mano Eu quero acompanhar o desempenho dele O crescimento dele Eu sei que ele vai alcançar Porque ele deseja alcançar E quando a gente deseja uma coisa Que a gente tem determinação A gente consegue, cara E ele traz isso Essa motivação Essa determinação E querer se tornar um pro player, cara E por isso O meu apoio é dele Então, mano Se você é inscrito no mito do canal Com o sininho ativado, mano E tá aqui ajudando a gente Em todos os vídeos Tá ajudando a gente, cara Se inscreve no canal dele Vai lá Dá essa força pra mim aí, cara Dá essa força pra ele também E vamos fazer o vídeo dele, mano O canal dele Chegar até o Jefferson Ferreira Que ele com certeza vai fazer Chegar até o Elgato E realizar o sonho desse cara aí Seria muito gratificante pra mim Eu acredito que pra ele Seria mais ainda, tá, mano? Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que eu tenha Alcançado minha missão, mano De ajudar esse carinha aí Me ajuda também Não dê mais aí, sua família Nos vemos no próximo vídeo Valeu Tamo junto sempre Tchau, tchau Então é isso aí, pessoal Eu jogando com apenas dois dedos aí Fazendo todos os movimentos Que vocês fazem Mano, eu não peço Que fique com pena de mim Tá bom? Só peço aí Que vocês compartilhem Pra mostrar a minha habilidade Tá certo? Tá franqueando esse cara aqui agora Desculpa o cachorro aí, mano Que esse é normal Ai, toma Ai, ai, ai De onde tá esse cara, mano? Mais um Tem mais um Que droga, velho Mano, eu não tô vendo o cara, velho O cara eu acho que tá invisível, velho Desculpa o cachorro aí, mano Que eu tava pedindo pra vocês aí Aqui no meu bairro aqui Isso aí é difícil não ter um cachorro aqui Tá bom? Mas isso não vem ao caso O que eu quero tá mostrando pra vocês aí É como eu consigo jogar só com a mão, pessoal O cara aí que começa a usar hacker Tem cara que quer usar hacker pra subir Coisa aí, mano Eu não tô no nível muito alto não Tô no diamante 1 O máximo que eu cheguei até agora Não vou mentir pra vocês Foi diamante 3